Se eu realmente afundei a Kabum Eita, no chat da Kaju? Todo mundo, principalmente da Kabum, sabe Que eu vou falar Não é segredo pra ninguém, nem pra ele É segredo pra ele? Não. Titã O que acontece? E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Vim aqui no CT da Laude Dar uma conhecida aqui, vim dizer que tá Tá bem frequentado, então Vamos aqui dar uma conhecida no Studio da Laude e ver como é que são Rapaziada Ó, os caras Trancando a porta, tio Eu nunca tranquei essa porta aqui na rede Fala velho, tchau Salve, salve, tropa da rede, beleza? Mano, chega aí que eu vou te apresentar Aqui nossa humilde residência Humilde, tá ligado E aqui é a sala mais séria, a sala de reunião Onde resolvem os B.O.s aí O próprio não se envolve nisso, né? Tá ligado? B.O.s mais séria a gente deixa pros homens Aqui ó, tem uma salinha mil graus, titãs Aqui a salinha de o que? Uma salinha pra nós, fisioterapia Eu fiquei... Psicólogo, tá ligado? Aqui tem o God, a gente faz uma massagenzinha em nós Coisa maravilhosa, titãs Tipo uma massagem... Cara, tem de tudo A massagem você tem que cobrar, tá? Se você não tem uma massagenzinha na rede, você tem que cobrar Pra cá não tem nada, pra cá é só banheiro Vezo, mas vamos conhecer a melhor parte da casa Que é... Cozinha Onde a gente se alimenta Aqui é onde a gente resenha Come uma comidinha daora Antes do treino, antes do jogo Daora TV aqui na cozinha, mano É TV exaça, né? Tem que assistir vários bagulhos, sim Aqui é bom porque a gente bota um bagulhinho aí Uma série, alguma coisa que a gente tá comendo E tem um espacinho pra gravar uns tiktok ainda E hoje não vai fugir não, tá? Só pra avisar, não vai fugir tiktok não E é isso, lá fora não tem nada, é só isso aí mesmo por enquanto Mas a gente tá planejando fazer um negocinho daora E tem a parte lá de cima, né? Onde a magia acontece Obrigado Pode ir, esquece Aqui é o setê dos monstros É, aqui é a parte dos monstros Aqui não é nada, né? Aqui só uma área E tem os academy ali que eu acho que não sei se os moleque estão treinando Mas vamos abrir aqui, nós não podemos dar Só levar ali e dar um salto Olha lá, só dar uma olhadinha Pra vocês verem como que é Tudo bem? Tudo bem, beleza? E aí, tu bom? E aí, rapaziada? Desculpa invadir a sala de vocês aí, tá? Valeu, pode continuar o trabalho Rapaziada da aula do academy Aqui tá o salinha de estudantes de stream Aqui você ia adorar isso aqui, né? Ia gritar uma boca Ixi, tiraram o PC Tinha um PC aqui até outro dia Falaram que era a sala de stream Mano, o academy aqui tem uns 20 caras agora Eu não sei nem quem é gay mais Mas já nem lembro de quem é meu team do academy Então aí deve ter pego um PC daqui pra alguém de lá Aqui, mas ninguém usava, mano Pra ser sincero Só o Prince, né? O Prince tava nos... É, ele tava usando antes Mas agora acho que ele tá streamando em casa também Então acabou que tava meio parado aqui essa sala Que todo mundo termina o treino e vai pra casa E só em casa, tá ligado? E aqui é o principal Aqui é a principal Aqui é os monstros, tá ligado? Só... Aqui é os homens e lá os meninos, tá ligado? Aqui é o meio dos meninos Muito bom O que é o host? Ai, muito bom Bora,자 Salve, salve minhas vidas, estamos começando mais um vídeo aqui no canal da Laude, hoje estamos naquele quadrinho que vocês gostam tanto de um convidado especial, mas primeiro eu vou apresentar meus pitches que estão sempre fechados, um barulho louco. Como é que você está, Tati? Está da hora? Claro. Curtiu o office aí? Como é que é? Achei da hora, Tati. Você tem que estar ligado, né? Você tem um cafezinho da manhã, né? Cafezinho da manhã é só quando vem convidado. Então vem mais? Não, não vem, senão não tem. Não. Não. É assim que ela é Laude todos os dias, assim, cafezinho. É uma frutinha, assim. É uma frutinha legal, assim. É uma frutinha legal, assim. Nada mais pro pessoal aí que te conhece, se apresente, idade, quantos títulos. Títulos do mesmo que você, né? Não, rapaziada, quem não me conhece. Eu sou o Alexandre Titã. Sou o AD Carrier da Red Can. Tenho 20 anos. Vim de Manaus. Estou aí no competitivo durante uns 5 anos já. E é isso, família. Tamo junto. 20 anos de investimento, tá velho? Tá. É isso. Mês que vem é o aniversário, pô. Se você não dá. Tá ligado. Cobrado é o vivo. Tô duro. Tô ligado. Duro. Tô ligado. Mas tem que escolher um. É. Tem que ser um cara. Que você já jogou. Tem que escolher. Ah, que já jogou? É. Já jogou. Já jogou comigo. Pode ser por qualquer motivo. Ah, hoje eu acho que ele é bom. Ou então... Não gosto dele. Eu tentei com ele. Ou ele é feio. Enfim. Qualquer motivo de treinado. Só vou sair. E falar aí. O banco vai ficar assim. Fala aí. Eu não... Eu não jogaria de novo com ele ou não? A Eusada? É. É. Joguei com ele? Já. Joguei no circuito, pô. Na verdade. Joguei com ele. Joguei com ele. Assim, mano. Ele falava que entendia de wave. Mas não entendia. Tá ligado? Aí no final. No final do campeonato. Ele falou assim. Quase que eu sigo ele muito, véi. Ele olhou pro lado assim. E falou. Ô Coelho. Como é que é jogar em 3 waves? A gente nunca conseguia levar por causa disso, véi. Nunca. Nunca. Eu nunca jogaria com um cara de novo. Juro, moleque. Se eu realmente afundei, acabou. Eita! No chat da Caju? Qual foi o jogador que mais prejudicou, barra, afundou a Kabum esse último split? Eu não quero mas, ou ah, porque. Não quero. Eu quero o nome. Ninguém quer saber porque. Mano, sem maldade. O nome. Todo mundo, principalmente da Kabum, sabe o que eu vou falar. Não é segredo pra ninguém, nem pra ele. É espanado assim? É segredo pra ele? Não. Titã. Uh. Carro. Carro. O Titã foi o que mais prejudicou na minha opinião. Que afundou e acabou. Ahhhh. Peguei a pica na sua... Levou pro coração, Nelly. Nem lembrava essa. Nem lembrava dessa. Nem lembrava dessa. Nem lembrava dessa. Dois anos depois, mano. Eu vim cobrar três anos depois, eu falei mano. Dobrei. Não, achei que ele ia falar assim. Pô, o que que se afundou aquela senha contra a menha? Eu ia falar, achei que era isso. O cara veio lá longe. Não, Titã, sabe? Isso é mentira. Todo mundo, principalmente da cabra, não sabe o que eu ouro falar. É mentira. É porque o que acontece? Nesses quadros, né? Igual você tá sendo aqui impressionado a falar alguma coisa. Né? E a caixa não chegou e falou a mesma coisa. Como ele falou assim. Pô, quem... Assim... Quem... Poderia ter jogado melhor? É. Tem que falar alguém. Eu falei, pô... Já tava ali no meio da farpa já. Não foi isso que ele falava, não. Já tava passando o pulo do Titusata no Sneak. Vai ele mesmo. Vai ele mesmo. Vai afundar. Ninguém afundou. Ninguém afundou. Não, ninguém afundou. Todo mundo... Todo mundo podia ter jogado melhor. Não é assim? Não é assim. Falou, falou. Falou, se defendendo. Vamos continuar o quadro, cara. Pra ficar legal. É, pra ficar mais tranquilo. Pra ficar legal. Piora dentro do CBLOM, mano? Piora dentro do CBLOM. Piora dentro do CBLOM. Piora dentro do CBLOM. Piora dentro do CBLOM. Mas tinha um bot também. Do bot. É. Pega assim e fala. Mostra o cara aí e se eu jogar com o pé eu ganho. Não precisa ser literalmente um A desses. Mas fala, mano. Que esses caras aqui eu nunca perdi além desses caras. Nunca eu perdi. Pô, mano. Pra que... Desenho escuro? Injusto? Não é. Desenho escuro. Não consigo me ver perdendo. Meu Deus, fodeu. É. O Diquedo adora. O Diquedo adora. Esse moleque é isso mesmo. Deixa eu ver. Vai, eu jogo contra eles nesse final de semana e toma. É. 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 O pior é que esse vídeo vai sair depois. Então se estomar já, aí já tá ligado. Já tá ligado. Já vai na hora. O link já vai vir na hora. Então, TITANSADA. Já que você acha tanto que a TITANSADA é superior. Que a Red vai ganhar da lava. Que a Red vai ganhar da lava. Uma final de mundial. A gente vai simular, então, uma final de mundial. A gente já pode anunciar, né, rapaz? Vamos anunciar já? Vai ser pique uma final de mundial aquilo lá, hein, mano. Pô, mano. O bagulho vai ser da hora. Vai relembrar um momento de stage, né? Nossa. De gritar um pro outro. Subir na cadeira. Nossa, eu quero ver se tu tá gritando de novo. Não, mano. Agora eu não tô no celular, né? Vou bater os caras, né? Ele quer dar pra mim. Agora vai ganhar. Então, tropa, a gente vai deixar em aberto ainda, porque a gente não pode nem falar. A data, né? A data, esse tipo de coisa. Mas vai rolar. Vai rolar um confrontinho. Red e Loud. Babi de louco na nossa areia. É outra. Aceita e desafios também. Presencial, então? Presencial. O presencialzinho do LoL? Pô, vai ficar irado, mano. Sério, vai ser irado. Então é isso, família. Esse foi o Conhecendo o CT da Loud. Espero que tenham gostado aí. Achei bem da hora conhecer os meninos, o CT deles. Então é bem diferenciado. E é isso, rapaziada. Tamo junto. É isso aí, tropa. Então tamo junto. Prazerzão te conhecer, cara. Prazerzão. Foi imenso conhecer esse cara que sou grande. Tamo junto, tropa. Valeu, rapaziada. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto